Oi gente, tudo bem com vocês? Tá começando mais um vídeo aqui no nosso canal, gente Eu fiquei um pouco sumidinha daqui, mas eu prometo a vocês que eu não vou sumir mais A pessoa vai aparecer e essa semana tem vídeo sim E eu, tipo assim, observei vocês muito aqui embaixo nos comentários Que tem algumas pessoas que tem algumas dúvidas sobre mim E eu vou estar gravando um vídeo específico sobre isso Pra falar e matar a dúvida de vocês que vocês tem sobre mim Falei muito rápido Mas vocês entenderam E como vocês estão vendo, a pessoa está na cozinha hoje E hoje é sábado e amanhã é domingo, Páscoa E a pessoa vai aprontar, já digo a vocês Porque a pessoa vai fazer ovos de Páscoa e trufa essas coisas assim E eu vou estar mostrando pra vocês Vou botar tudo em cima da mesa ali agora E vou mostrar pra vocês as coisinhas que eu comprei Que eu vou utilizar e vou estar mostrando pra vocês Então vambora Aqui, gente, então aqui tá os ingredientes que eu falei com vocês Que eu comprei pra mim fazer os ovinhos de Páscoa e as trufas E aqui tá o quê? A barra de chocolate branca, que eu comprei essa da Top, que é boa Comprei essa do Cical ao Leite Aí comprei esse pó de cacau aqui 25% da Dona Júlia, que é bom Por causa que botar Nescau, gente, fica muito enjoativo Porque Nescau é muito doce Aí comprei os Leite Moços pra fazer o recheio O creme de leite, aí comprei esse negócio aqui também Que é Glacier Real Aí comprei pra fazer o recheio Esses cocos charlados aqui Comprei os confetes Que é granulado, esse negócio aqui E tals Aí eu fui e comprei M&M também Que faz parte da decoração que vocês vão ver Esse negócio de Bueno também Comprei Kit Kat Comprei Mini Oreos Por causa que é ovinhos pequenos Aí comprei Maracujá E esse tango aqui Porque faz parte do recheio de Maracujá também Aí eu comprei as embalagens Que eu vou mostrar pra vocês também Que são o quê? Comprei esse negócio aqui de... Do recheio, que eu esqueci o nome Comprei essa caixa aqui de Mini Confeiteiro Que eu vou fazer um ovinho Vocês vão ver Comprei essa caixinha aqui pra botar trufa também Aí eu comprei essa embalagem aqui de trufa Que o ideal é você comprar essa Que ela vem com silicone Que é melhor que tem Que na hora de você desenformar É muito boa Aí eu comprei essa com silicone Aí comprei essa forma aqui de Mini Ovinhos Que eu falei com vocês E essa também tem silicone Que eu vou tirar pra vocês verem aqui O silicone dela Que é muito mais fácil Na hora que você for desenformar Comprei essa também aqui em média E tal Aí eu vou mostrando pra vocês Pera aí Aqui, gente Já cortei o chocolate, tá? Minha bancada tá limpa Isso aqui é chocolate mesmo Que eu cortei Esse tablete aqui Agora eu vou cortar bem fininho E vou botar no microondas E vou botar o tigelo aqui pra derreter E já volto com vocês Então, gente Já cortei o chocolate Já mostrei ele pronto pra vocês Eu botei nesse papel O seu filme Pra botar na geladeira Pra não ficar com gostinho de geladeira Aí eu fiz eles, ó Fiz chocolate ao leite E chocolate branco Agora eu vou confeitar eles E rechear E aqui estão os recheios E aqui estão os recheios Quais os recheios que eu fiz? Fiz morango Chocolate Ganache Maracujá Coco E tem mais um na geladeira Aí eu vou rechear e confeitar Vou mostrar pra vocês Lembrando que eu fiz trufa também E, gente Gente, pra atualizar vocês Os ovinhos já estão recheados Eu já pude recheio Olha lá como ficou Eu separei esse daqui Pra confeitar com vocês Aí eu vou mostrando pra vocês Como é que eu vou confeitar eles Aí os outros estão assim Já rechei todos eles Aqui E as trufas estão na geladeira Agora eu vou confeitar esse E vou mostrar pra vocês Aqui, gente Eu já guardei já Os ovos que estavam nos blindex Agora eu vou confeitar esse daqui E vou mostrar pra vocês, tá bom? Pete primeiro E vou Pôr em cima Assim, ó Vou jogar em cima Depois que eu joguei Vou pegar o Kit Kat E vou pôr Aqui, ó Aí o ovo está confeitado Ó Agora eu vou pôr assim Da pia, ó Tá vendo? Aí eu vou abrir ele Aí ele tem dois chocolatezinhos Né, dentro Vou abrir já Tirei da embalagem Tirei da embalagem Aí eu vou fazer assim, ó E vou pôr Aqui em cima Tá vendo? Se você quiser pôr dois Se você não quiser Se você quiser pôr um Você põe Entendeu? Aí eu fiz assim Peraí Aí ficou assim esse Achei que ficou bem bonitinho Olha lá Como eu falei, gente Vocês podem usar A sua criatividade Eu botei assim Assim com o Bueno Morango Botei isso aqui de Oreo Assim Aí, gente Eu tinha comprado Essa caixinha aqui, ó Pra você botar bombom Aí eu fiz as trufas, né Aí eu fiz uma gambiarra, gente Peguei Nesse saquinho aqui mesmo Aí eu peguei branco Chocolate branco E espiniquei por cima Não ficou lá aquelas coisas Mas ficou bom Aí aqui Como ficou vazia a caixa Vou botar uns ovinhos E eu vou mostrar pra vocês Aí, gente Eu fui e botei assim, ó Três ovinhos E o bombom Aí isso aqui Ui Vou botar pra cá Aí ele vem com a tampinha Assim, ó Aí eu vou tampar aqui agora E vou mostrar pra vocês Aqui, gente Botei na caixinha Ficou muito bonitinho, né? Parece até da Cacau Chobo Olha lá Aí eu botei e ficou assim Agora eu vou montar Outra caixinha pra vocês E vou mostrar Agora, gente Vou montar outra caixinha Essa caixa aqui, ó Kit de Pás Kit de Pás Kit mini pro peiteiro Aí, com esse sachezinho aqui Que eu comprei Tá vendo? Eu peguei a ganache de chocolate Enchi E botei assim, ó A ganache de chocolate Ficou assim Eu exprimi Aí aqui eu botei durex Aí depois eu botei Uma fitinha de setinha Essas fitinhas assim Pra ficar bonitinho Agora eu vou pegar o ovo Vou pôr aqui dentro E encher os tubetes Aí, gente Como eu disse Ela tem tubetes, tá vendo? Aí eu vou encher os tubetes E vou mostrar pra vocês, tá bom? Aqui, gente Esse aqui foi o ovo que eu fiz Ovo de chocolate mesmo É o leite Aí depois eu passei Uma camada de brigadeiro E pus granulado nele Aí ficou bonitinho, né? Aí eu vou pôr aqui, né? E aqui eu enchi o estubete Enchi um de M&M Um de granulado Ops E um dessas bolinhas aqui colorida Aí agora eu vou pôr aqui dentro E já mostro pra vocês Aqui, gente Terminei de montar o meu kit E fui eu que fiz Eu só comprei só a caixinha só A caixinha normal Aí a gente que bota Já vem com esses tubinhos aqui, sim Aí a gente bota os confetes Aí você tem que comprar Você também por fora Esse saquinho Pra você ir fazer o seu recheio Que você quer A fitinha fui eu que pus também E isso aqui foi o ovo Que eu fiz Lembrando Eu passei uma camada de brigadeiro E colei granulado nele Aí ficou assim, gente Aí eu deixei aqui no lado Tá vendo? Ficou bonitinho assim Tá bom pra mim Agora eu vou fechar E vou mostrar pra vocês Aqui, gente Essas foram as duas caixinhas Que eu montei O kit confeiteiro Alguma coisa assim Aqui, gente Esse foi o kit que eu montei Aí você vai fechar assim Bonitinho Aí a pessoa que ganha Qual a intenção disso? Você vai Você mesmo vai montar o seu ovo Você vai cortar aqui Vai passar E vai jogar os seus confetes É bom pra criança Entendeu? Isso aqui Aí eu vou fechar bonitinho Nem tô acreditando Que fui eu que fiz Cara, eu sou muito inteligente Isso aqui não Isso aqui foi o que eu gostei Pra vocês, gente Agora, gente Vou mostrar a realidade Pra vocês da bagunça Aqui tem uns negócios Que eu usei pra confeitar, né? Ah, aquilo dali É o chantilly Que eu tava batendo Que eu vou usar Chantilly aqui já já Que é um morango E a realidade foi essa Agora eu vou botar tudo Em cima da pia Pra me lavar Oi, gente Eu apareci aqui Pra finalizar o vídeo Pra encerrar ele Porque eu esqueci De finalizar ele ontem Hoje é segunda-feira, gente E eu queria ter feito Um vlog de ontem Também de domingo Entregando os mamães Que eu fiz Que foi aquelas duas caixinhas Que eu mostrei pra vocês No início do vídeo Sendo que não deu Não foi como eu esperava É... Que eu ia... Eu tinha planejado Fazer uma coisa Mas não deu certo Porque eu esqueci de gravar Eu tinha que ter gravado em casa Mas acontece Faz parte Mas eu não vou desperdiçar o vídeo E também, gente Eu esqueci de filmar os recheios Pra você Eu fazendo Mas são recheios tradicionais Que praticamente todo mundo Sabe fazer Entendeu? E é isso, gente Eu vim encerrar o vídeo Pra você Vim encerrar o vídeo E peço... E peço desculpas E peço desculpas Entendeu? Por ter... Não ter gravado muito Porque quem sabe... É... Gente, como eu disse Isso dá muito trabalho pra fazer Passei o dia inteiro fazendo Como eu disse E eu esqueci de filmar Algumas partes pra vocês Inclusive do recheio, né? Mas é isso, gente Vou encerrar o vídeo Por aqui pra vocês E até o próximo vídeo E deixem ideias aí pra mim Nos comentários Curte, comenta Que vai ter me ajudando bastante E até o próximo vídeo Tchau!